Bom dia! Hoje são 14 de abril de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo acerca da prisão de Lula e suas consequências jurídicas. Não estou aqui fazendo vídeo sobre política. A política brasileira me causa ânsia de vômito. Políticos brasileiros me causam ânsia de vômito. Estou aqui tratando de prisão de Lula. Prisão jurídica, pois. Correto? Muito bem. O jornal Correio Brasiliense, como sempre mostro aqui em meus vídeos, o jornal Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. Um excelente jornal. A edição aqui é de quinta-feira passada, quinta-feira passada, dia 12 de abril de 2018, página 12. O jornal traz uma coluna com o título Senhor Redator. Aqui está, ó. Senhor Redator. Essa coluna aí recebe artigos de leitores do jornal Correio Brasiliense, principalmente leitores aqui de Brasília. Peguei um artigo aqui, feito pela jovem, uma senhora talvez, ou jovem, Silvana, mora aqui em Brasília, no Lago Sul. Peguei aqui o artigo dela e coloquei no quadro para fazer uma análise. Talvez aí a observação da Silvana seja sua dúvida. Você aí que está assistindo a esse vídeo, correto? Então vamos aqui pegar o texto da leitora Silvana e fazer uma análise. Vamos aqui ao quadro. Muito bem. O nome aí da pessoa que escreveu é Silvana Machado Ribeiro. Ela mora aqui em Brasília, não a conheço. Ela mora no Lago Sul. O Lago Sul é, sem dúvida alguma, o local de Brasília mais privilegiado. É um bairro riquíssimo, mansões, etc. O texto aqui da Silvana, é um texto bem escrito. E veja o que ela escreveu aqui. Talvez seja aí o seu ponto de vista. Talvez seja o dela. Então vamos aqui. Silvana escreve assim. O título de seu artigo é Segunda Instância. É esse negócio aí da prisão, não é? Do Lula, em Segunda Instância. Pois bem, a Silvana escreve assim. Novamente, dois princípios constitucionais estão em jogo no Supremo Tribunal Federal. São eles. todos são iguais perante a lei e ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. Mas o que está em jogo mesmo é o princípio da segurança jurídica e do Estado Democrático de Direito. Ou seja, podemos mudar a interpretação da Constituição Federal a depender de quem está sendo julgado? Onde está a segurança jurídica quando se muda a interpretação para beneficiar ou prejudicar um cidadão qualquer, seja ele, seja ele um ex-presidente condenado pela justiça, seja um cidadão comum, o que está em jogo nesse processo não é a prisão de Lula, mas a efetividade da justiça. Muito bem? Aí está o artigo da Silvana. O tema aqui principal, gente, da indignação dela, da dúvida dela, o principal aqui que ela quer dizer é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal, como você vê, os ministros ali, onze ministros, eles não têm o mesmo entendimento diante de muitos textos constitucionais, não é verdade? Tanto é que os placares ali, dificilmente no Supremo Tribunal Federal, o placar é de onze ali, onze a zero. É muito difícil aí uma decisão por unanimidade. Ocorre, mas é difícil. Então você vê que quando um caso chega ao Supremo Tribunal Federal e vai ali a plenário, você vê que o placar é diferente, não é? É de sete a quatro, é de seis a cinco, não é? É de dez contra um e assim por diante. Por que isso? Porque os ministros, eles interpretam o ponto de vista deles, o ponto de entendimento sobre o mesmo texto constitucional, é diferente, não é igual, não é igual. A Silvana, ela vê aqui uma insegurança. Quando o placar aí no Supremo Tribunal Federal, o placar muda sobre um texto da Constituição. A Silvana vê isso como uma coisa que traz insegurança jurídica, que traz insegurança jurídica, porque em um dia o Supremo Tribunal Federal decide assim, em outro dia ele decide diferente acerca do mesmo assunto. E isso para a Silvana é insegurança jurídica. É insegurança jurídica. E ela lança aqui um pouquinho assim, onde está a segurança jurídica quando se muda a interpretação da Constituição, não é? Para beneficiar ou prejudicar um cidadão qualquer. Quando os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam um texto da Constituição e decidem por um caminho e outros por outro caminho, isso não quer dizer que eles estão decidindo a favor de um cidadão qualquer. E no caso aqui, a favor do Lula. E que outros estão decidindo contra a pessoa física do Lula. Não é isso? Os ministros, repito, diante do mesmo texto constitucional, eles têm pontos de divergência. E isso não é insegurança jurídica, como aqui a Silvana pensa que é. Mas não é insegurança jurídica. É insegurança jurídica para quem não conhece o direito, para quem nunca estudou a ciência jurídica chamada direito. Correto, gente? Então, quando os ministros do Supremo Tribunal Federal resolvem, por maioria, por exemplo, por maioria, que o texto constitucional quer dizer aquilo, por maioria, quando ele decide isso, o Supremo Tribunal Federal, ele o faz de forma natural, observando a questão da interpretação. As leis, os textos de leis e os textos da Constituição, permitem várias interpretações. Então, é nesse sentido em que os ministros estão ali fazendo o que devem fazer. Correto, gente? Então, muito bem. A Silvana aqui diz, não é isso? Traz aqui dois princípios constitucionais. Ela esqueceu aqui a palavra, ó. Considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. Ela esqueceu aqui uma coisa fundamental. É sentença penal condenatória. Sentença penal condenatória. Somente essa aí, que é diferente da sentença cível. Correto? Então, muito bem. Então, o que a Silvana quis dizer aqui, é que ela acha insegurança jurídica, insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal, quando ele hoje decide contra a prisão em flagrante. Ou, contra a prisão em segunda instância. E amanhã ele muda e passa a defender a favor da prisão em segunda instância. Para a Silvana, isso aí é insegurança jurídica. Mas não é para quem conhece o direito. E ali está o exemplo. Peguemos ali a matemática, a rigor, como ciência. Correto? Só para você entender. Temos ali duas ciências, não é? O direito e a matemática. O direito é uma ciência jurídica. Muito bem. Só que no direito, veja lá, aquela expressão, deve ser. Olha aí. Olha a diferença do direito para a matemática. O direito é aquela expressão ali. Deve ser. E não é. Já a matemática, olha lá a expressão. É. O que isso quer dizer, gente? Que o direito não é uma ciência fechada, como é a matemática. A matemática é assim. Você diz, numa proposição matemática, você diz assim. Dois mais dois é igual a quatro. Olha aí. Dois mais dois é. É. E não deve ser. É. É igual a quatro. E por que isso? Porque a matemática é uma ciência exata, fechada. É um sistema fechado. Já o direito não. O direito não. O direito não usa o é. Ele usa o deve ser. Ou seja, deve ser. Prisão em flagrante. É proibida? Prisão em flagrante? Deve ser. A prisão em flagrante não. Desculpe-me. A prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância. Deve ser proibida? Aí, deve ser proibida. Outros dizem, não. Não deve ser proibida. Então, você vê que o direito é uma ciência aberta. É um sistema aberto. Diferente da matemática, que não permite interpretações aí diferentes. O direito permite. Então, a divergência de ministros do Supremo Tribunal Federal, os pontos de vista deles, os pontos de entendimento deles, são diferentes. Porque eles trabalham com o direito e não com a matemática. Correto, gente? Muito bem. Então, veja aqui. Agora, peguemos aqui o texto da Silvana. Ela diz aqui, onde está a segurança jurídica, não é? Onde está a segurança jurídica, quando se muda a interpretação para beneficiar ou prejudicar um cidadão qualquer? Ora, já disse que o Supremo Tribunal Federal, em seu todo, 11 ministros, não mudam o texto constitucional com o objetivo de beneficiar um condenado, no caso aí o Lula, e com o objetivo de prejudicar o Lula. Não é essa a intenção dos ministros, de prejudicar ou de beneficiar alguém. É o texto aí da Constituição que permite realmente interpretação diferente. Correto? E a prova está aqui. E a prova, a prova maior de que o Supremo Tribunal Federal, quando decide acerca de um texto da Constituição, ele não o faz para beneficiar ou prejudicar alguém diretamente. Não faz. E aqui está a prova, na história do Supremo Tribunal Federal, e aqui a prisão em segunda instância, que é o título do artigo da jovem aqui, Silvana Machado Ribeiro, que mora aqui em Brasília. Então, se você pegar a história da prisão em segunda instância no Supremo Tribunal Federal, você vai ver que a história da prisão em segunda instância, ela aniquila, ela extermina aqui a ideia da Silvana Machado Ribeiro. Muito bem. E aqui está a prova, gente. Veja. A expressão, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, está na Constituição desde 1988 e até mesmo nas Constituições mais antigas. Esse princípio está lá. E aí vem a pergunta, o Supremo Tribunal Federal, aí está, no tocante à prisão em segunda instância, como era isso aqui, gente, em 1988 até 2009? Como é que os juízes de direito, os desembargadores, tratavam a prisão em segunda instância nessa época que, veja, durante 21 anos, durante 21 anos, no Brasil, a prisão em segunda instância ficava a critério dos juízes, gente. Ficava a critério dos juízes. Ninguém se preocupava com isso. Quando, aqui, nesse período, 21 anos, de 1988 a 2009, quando alguém era condenado, em segunda instância, a prisão dessa pessoa, desse condenado, ficava a critério do desembargador de segunda instância. Ele poderia decretar a prisão do condenado ou não poderia decretar a prisão do condenado? Isso aí era livre. Veja aí. Era livre. Só agora é que o pessoal está discutindo isso aí. Então, isso aqui era livre e durante 21 anos. Então, você vê que o texto da Constituição, que diz, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sobre esse texto aqui, você vê que os juízes aqui, de 1988 a 2009, durante 21 anos, os desembargadores aqui, veja bem, eles aqui interpretavam a Constituição, esse texto, eles interpretavam no sentido de prender em segunda instância e também no sentido de não prender em segunda instância. Ficava a critério dos juízes. Então, você vê que esse mandamento constitucional, durante esse período aqui, 21 anos, ele não era um mandamento, assim, decisivo, decisivo, prisão só quando o trânsito está em julgado, a sentença penal condenatória, não. Tanto que os juízes aqui estavam livres para decretar a prisão em segunda instância ou não. Então, você vê que esse texto da Constituição, ele não leva obrigatoriamente a prisão somente após o trânsito em julgado, da sentença penal condenatória, não. Tanto é que aqui, os juízes prendiam ou não prendiam diante da prisão em segunda instância, não é? O julgamento em segunda instância. Correto, gente? Eles eram livres para isso. Só depois de 21 anos é que o Supremo Tribunal Federal foi provocado, não é isso? para decidir sobre esse dispositivo da Constituição. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Só que, em 2009, pela primeira vez, é que o Supremo Tribunal Federal colocou um freio aí. E qual foi o freio? Foi contra a prisão em segunda instância, entendeu? O Supremo Tribunal Federal viu aqui o dispositivo da Constituição e resolveu aqui ser contra a prisão em segunda instância. E o placar foi 7 a 4, veja aí, 7 a 4. Isto é, quatro ministros em 2009, quatro, votaram a favor da prisão em segunda instância. E a ministra Carmen Lúcia foi um desses ministros. A ministra Carmen Lúcia votou a favor da prisão em segunda instância e assim por diante. Ela, a ministra Carmen Lúcia, sempre foi fiel ao seu posicionamento. Sempre ela votou a favor da prisão em segunda instância. Correto, gente? Então, veja, quando o Supremo Tribunal Federal, em 2009, resolveu fixar que a prisão só poderia ocorrer após o trânsito em julgado, em 2009, isso aí durou durante sete anos. Durante sete anos. Porque foi decisão aí do Supremo Tribunal Federal. Correto? Muito bem, só que agora, em 2016, veja aí, depois de sete anos em que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de prisão somente após o trânsito em julgado, depois de sete anos, agora em 2016, novamente o Supremo Tribunal Federal foi aí provocado para decidir se ele continuava contra a prisão em segunda instância, correto? E aí, o que foi que houve? Olha a diferença. Em 2016, apenas há um ano e seis meses, o Supremo Tribunal Federal decidiu de forma diferente. E não foi para beneficiar o Lula, porque aqui o Lula, não havia problema com o Lula, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, você vê que não é mudança para ajudar uma pessoa determinada, Lula, ou para prejudicar o Lula. O Lula não estava aqui em 2009, o Lula não estava aqui em 2016. Ele não estava. Portanto, você vê que não é para beneficiar alguém. É porque o Tribunal muda mesmo, porque a interpretação é de cada um dos ministros, dos juízes, etc. Então, em 2016, novamente, o Supremo Tribunal Federal, completo no plenário, onze ministros, Olha aí, eles mudaram o posicionamento deles. E o ministro Gilmar Mendes, aqui, em 2016, foi a favor, o ministro Gilmar Mendes, foi a favor da prisão em segunda instância. Ele só mudou aqui, diante do habeas corpus do Lula. E ele mudou, não foi para beneficiar o Lula. Ele mudou, porque pode mudar de posicionamento, correto? Já a Carmen Lúcia, não. Aqui, em 2009, ela foi a favor da prisão em segunda instância. Em 2016, ela foi a favor da prisão em segunda instância. E no HC, no habeas corpus de Lula, ela também foi a favor da prisão em segunda instância. Então, você vê que a ministra Carmen Lúcia não mudou o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Já o Gilmar Mendes mudou, não é isso? Ele mudou aí duas vezes. Muito bem. Então, em 2016, por seis votos contra cinco, O Supremo Tribunal Federal diz que é possível a prisão em segunda instância. De que o condenado pode ser preso em segunda instância. Isso aí foi em 2016. Muito bem. Apenas há um ano e seis meses. Como você vê aqui, a posição do Supremo Tribunal Federal demora muito tempo para ser mudada. Aqui, 21 anos, aqui, sete anos. E aqui, apenas um ano e seis meses. Só que os advogados do Lula já querem mudar essa posição aqui, porque em outro julgamento pode ser favorável ao Lula. Só que isso aqui é uma vergonha para o Supremo Tribunal Federal, porque a decisão é recente, apenas um ano e seis meses. Mudar isso aqui é avacalhar o Supremo Tribunal Federal diante de uma decisão tão recente. Correto, gente? E que foi renovada agora, nesse mês, a mesma coisa, seis a cinco, contra o HC de Lula, seis a cinco, o tribunal a favor da prisão em segunda instância. Não há por que, então, mudar isso aqui tão rápido assim. Porque isso não é tradição do Supremo Tribunal Federal. Mas como aí temos condenados milionários, seus advogados insistem para que o Supremo Tribunal Federal reveja uma questão tão recente. Mas isso aí são os advogados aí, e simpatizantes de muita gente rica aí, que foi presa agora na Lava Jato. Muito bem. Então, você vê aí, gente, de forma fácil, que o Supremo Tribunal Federal, ele muda. Ele muda porque o direito é uma ciência do deve ser, e não a ciência do é. É uma ciência que deve ser. Deve ser assim. Já outros dizem que deve ser diferente. É uma ciência de interpretativa. É o direito que está aí. Então, esse quadro mostra tão fácil, de forma tão clara, que o Supremo Tribunal Federal, ele muda de posicionamento diante do mesmo texto constitucional. Ele muda, mas não com o objetivo de beneficiar uma pessoa, no caso aí o Lula, ou qualquer outra pessoa, ou no sentido de prejudicar uma pessoa. Não. E você vê aqui, o quadro mostra a verdade, que o Supremo Tribunal Federal muda aqui de posicionamento. E aqui você vê que não havia Lula em 2009, não havia Lula aqui em 2016. Correto? O Lula aparece aqui com o HC, habeas corpus, neste mês agora de abril, o Supremo julgou. E o placar foi 6 a 5 a favor da prisão em segunda instância. Então, o artigo aqui da Silvana está bem escrito e tudo, não é? Você viu aí. Ela escreveu bem. Só que, essa dúvida aqui, que ela suscita, onde está a segurança jurídica, quando se muda a interpretação, para beneficiar ou prejudicar um cidadão qualquer? Seja ele um presidente, condenado pela justiça, que é o caso do Lula, né? Seja um cidadão comum. O que está em jogo nesse processo não é a prisão de Lula, ela diz, mas a efetividade da justiça. Ou seja, ela está dizendo aqui que a questão não é, propriamente, o Lula. Poderia ser outra pessoa. Mas o que ela quer dizer aqui é que essa mudança de interpretação do Supremo Tribunal Federal traz uma insegurança jurídica. Mas essa mudança faz parte da ciência chamada direito. Porque, como já mostrei aqui, o direito é uma ciência do deve ser. Deve ser assim, deve ser daquele jeito, deve ser desse jeito. Os juízes interpretam a Constituição de forma sistemática, com muito rigor, e eles têm o posicionamento deles. É por isso que haverá sempre, sempre haverá mudanças no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o direito não é uma ciência exata como é a matemática. A matemática, ela não abre espaço para interpretação. Dois mais dois, é igual a quatro. E acabou-se. Dois vezes cinco, é igual a dez. E acabou-se. O direito não. Quando você pega um texto, ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, isso aí abre um leque de interpretação. E é isso aí que os juízes fazem. Que os ministros do Supremo Tribunal Federal fixam com placares diferentes. entendeu? Muito bem. Agora, no segundo quadro, vou mostrar o seguinte. Porque muita gente aí, ignorante, que não conhece a ciência jurídica, que não estuda, aí fica difícil. Então, vou mostrar no outro quadro, quando a pessoa diz assim, por que só o Lula está preso em segunda instância? Por que só o Lula está preso em segunda instância? E os outros? E os outros? Por que só o Lula? Isso aí, gente, é ignorância. É ignorância. A pessoa não lê, não consegue, não busca uma pesquisa, não faz. Então, a pessoa passa a acreditar naquelas pessoas que dizem essa inverdade aí, essa mentira. Então, a pergunta, por que só o Lula? Por que só o Lula? E os outros? Então, vamos mostrar isso aqui agora, provar para você que essa informação aí, ela é errada. Só mesmo uma pessoa ignorante para acreditar nisso. Quer ver? Vamos agora ao outro quadro. Muito bem, gente, a pergunta é por que só o Lula? Por que somente o Lula? É o que a gente ouve por aí, não é, gente? Não é verdade? Só que isso aí, gente, é uma ignorância. O povo brasileiro é muito ignorante, não estuda e aí diz bobagem. Não é porque só o Lula. E esse quadro aqui, gente, mostra a verdade, não há como fugir dela. Não há como fugir da verdade aqui. E vou explicar para vocês. Vamos pegar aqui esses quatro brasileiros, não é isso? Quatro brasileiros. O Bruno Fernandes, Antônio Palocci, Léo Pinheiro, e o Lula. Correto? E você vai ver aqui que não procede essa reclamação. Por que só o Lula? Os outros não. Vamos aqui. Bruno Fernandes, quem foi? Quem é? É o ex-goleiro do Flamengo. Não é isso? Ele mandou matar a jovem lá, Elisa Samúdio. Não é isso? Muito bem. Então, você vê que em 2010, o Bruno Fernandes, gente, foi preso. Prisão preventiva. Ele foi preso aqui, gente, sem condenação alguma, durante o inquérito policial. Ele já foi preso. Veja bem, ele já foi preso. Correto? E ficou preso. Vamos aqui. em 2013, veja aí, três anos depois de o Bruno ter sido preso durante a fase de inquérito, nem havia denúncia ainda, ele foi condenado. Ele ficou, ó, aqui, três anos preso. Três anos preso por prisão preventiva, que é uma prisão legal. Então, veja, o Bruno foi preso três anos depois, ele foi condenado. Apenas três anos depois. ele foi condenado a vinte e dois anos, gente, e três meses de reclusão, prisão. Correto? Muito bem. E sempre preso, hein? Em 2017, ele foi julgado, olha aqui, gente, segunda instância, que é o caso aqui do Lula. Ele foi julgado, o Bruno, na segunda instância e foi condenado aqui, de novo. Só que houve redução da pena dele. Ele aqui passou para vinte anos e nove meses e sempre preso, o Bruno, sempre, desde a fase de inquérito. Se você comparar o Bruno aqui com a situação do Lula, o Lula é um privilegiado, porque o Lula foi preso só depois de julgamento na segunda instância. O Bruno não. Ele ficou preso desde o início. Então, veja aí, uma pessoa hoje, brasileira, que fica indignada com o fato de o Lula ser preso depois de julgamento na segunda instância, essa mesma pessoa, ela não raciocina, porque essa mesma pessoa que é contra a prisão do Lula em segunda instância, é a mesma pessoa que queria aqui o Bruno preso desde o início, desde a fase de inquérito. Isso é hipocrisia, gente. Isso é hipocrisia, porque o Bruno é pobre. O Bruno é um desgraçado aí qualquer. Então, a pessoa que fica indignada com a prisão de Lula em segunda instância é tão hipócrita que ela foi a favor da prisão do Bruno desde o início. Ninguém queria o Bruno solto aqui, mesmo antes de ser condenado em primeira instância. Imagine na segunda. Isso, gente, chama-se hipocrisia. Hipocrisia. O Bruno pode ser preso logo no início, sem denúncia alguma. Preso aqui, o Bruno tem que ser preso. Ele tem que ser preso logo do início, logo antes de qualquer condenação. Já o Lula, não. O Lula tem que ser solto porque foi condenado em segunda instância. Isso, gente, chama-se hipocrisia, cegueira, fanatismo que cega o ser humano. Então, você vê que o Bruno, coitado, entre aspas, né? Porque o Bruno, para mim, mereceria também pena de morte. Mas não há no Brasil para isso. Então, o Bruno aqui foi preso na fase de inquérito policial. Nem havia denúncia ainda. E a população brasileira torcendo para que ele continuasse preso. Já agora, quer que o Lula seja solto porque foi condenado em segunda instância. A situação do Lula diante da situação do Bruno é de um privilégio aqui incalculável. O Lula só foi preso depois de julgamento na segunda instância. O Bruno, não. O Bruno foi preso na fase de inquérito policial. Viu aí, gente? Como não tem sentido dizer por que só o Lula e os outros não? Entendeu? Isso aqui mata, gente. Isso aqui é incontestável. Só mesmo um maluco para contestar o que está aqui. Outro exemplo, o Antônio Palocci, grande amigo do Lula, que entregou o Lula, revelou tudo. Antônio Palocci. Veja a situação do Palocci. Como é pior do que a do Lula. E ninguém faz movimento a favor do Palocci, mas faz em relação ao Lula. Veja aí. O Palocci foi preso, gente, em 2016. veja aí. Ele foi preso em 2016. Também nem havia aqui condenação alguma, nem na primeira instância, muito menos na segunda instância. E o Palocci já estava preso em 2016. E continua preso. Muito bem. Em 2017, um ano, olha aí, um ano preso em 2017, ele foi condenado em primeira instância, gente. O Moro, ele foi condenado a 12 anos e dois meses de prisão. Veja aí. E continuando preso. E até hoje, o Palocci está preso. Veja aqui, o Palocci ainda não foi julgado em segunda instância, gente. Ele está preso desde 2016. Há dois anos, gente, o Palocci está preso. E a condenação dele foi apenas em primeiro grau. Em primeira instância, ele não foi julgado ainda em segunda instância. Ora, aqueles que ficam indignados com a prisão do Lula depois da condenação na segunda instância, ficam indignados, com mais razão ainda, deveriam ficar indignados com a prisão do Palocci, porque o Palocci está preso na fase de inquérito. Nem havia denúncia ainda, nem havia condenação em primeira instância, e ele já está preso, até hoje está preso. Então, quem se revolta contra a prisão do Lula deveria se revoltar com mais força ainda contra a prisão do Palocci, porque ela é uma prisão preventiva, não é em decorrência de condenação em segunda instância. Prisão preventiva, depois houve a condenação dele. Entendeu, gente? Como não procede a pergunta, por que só o Lula? Ora, o Lula, como se vê aqui, foi um privilegiado, porque ele só foi preso aqui, o Lula, em segunda instância. Os outros não foram presos antes da segunda instância. Eis a verdade aqui, gente, incontestável, não há como você contestar o que está aqui, porque é verdade, é a pura verdade. Entendeu, gente? Muito bem, vamos agora ao Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro era aí o presidente da OAS. A OAS é que soltava dinheiro também, a empreiteira, para o Lula. O Léo Pinheiro entregou tudo. Ele disse que o apartamento lá de Guarujá era do Lula, só que estava em nome da empreiteira. Óbvio, não iria colocar no nome do Lula. porque aí seria a prova. Então, o apartamento era do Lula. As reformas todas de acordo com a exigência da família do Lula. O Léo Pinheiro revelou tudo, disse tudo. Pois bem, esse Léo Pinheiro, ele foi preso em 2014, gente, na fase de inquérito ainda. Aí depois ele foi solto por determinação do Supremo Tribunal Federal. tribunal. Só que, quando ele estava solto, em 2015, ele foi condenado, sim, a ir pelo Moro a 16 anos e 4 meses de prisão, correto? E aí, depois dessa condenação, ele voltou a ser preso. Então, você vê que o Léo Pinheiro, ele foi preso na fase de inquérito, antes da condenação dele em primeira instância. muito bem. E aí, ele foi preso em 2016. Em 2016, a segunda instância condenou o Léo Pinheiro a 26 anos e 7 meses de reclusão. Prisão aí, certo? Veja aí, segunda instância, a mesma situação do Lula. Só que, o Léo Pinheiro, veja aqui, o Léo Pinheiro foi preso antes do julgamento na segunda instância. Veja aqui, antes da segunda instância. O Lula não. O Lula foi preso depois da segunda instância. Então, você vê que a situação do Lula é de privilégio em relação ao Léo Pinheiro, ao Antônio Palocci e ao Bruno Fernandes. Só que não aparece ninguém para criticar a prisão do Léo Pinheiro, a prisão do Antônio Palocci e a prisão do Bruno Fernandes. Ninguém aparece. Só aparece para criticar a prisão do Lula. Viu aí, gente, o que é o fanatismo? Como ele cega? Então, veja, o Lula foi preso agora, há sete dias. Sete dias hoje, né, o Lula foi preso. Aí está. Poucos dias de prisão. E o povo aí, simpatizante do Lula, os petistas, militantes, né, e partidos aí, políticos, políticos, ficam aqui indignados porque o Lula está preso há sete dias e logo depois da segunda instância. Veja aí, e vem a indignação. Ora, indignação seria contra aqui o Léo Pinheiro, que foi preso na fase de inquérito, contra o Antônio Palocci, que foi preso na fase de inquérito, e contra o goleiro do Flamengo, o ex-goleiro Bruno Fernandes, porque foi preso aqui na fase de inquérito. Então, você vê aqui, gente, quatro pessoas, quatro brasileiros, e aqui, apenas um, o Lula, foi beneficiado porque ele foi preso apenas com a condenação na segunda instância, de acordo com o último posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Gente, é impossível você criticar a verdade. Então, essa pergunta, por que só o Lula e os outros? Ora, ao contrário, por que só o Lula foi beneficiado aqui com a prisão em segunda instância e os outros não? A pergunta seria essa. Portanto, aí, gente, mais um vídeo que traz aqui a pura verdade e o que está aqui no vídeo é incontestável. Não há como um ser humano contestar isso aqui porque a verdade é linda, dói, dói no fanático. O fanático, ele rejeita a verdade porque ele é cego, cego, puramente cego. E vou terminar o vídeo mandando aqui um abraço para todos aqueles que acompanham meus vídeos aí, principalmente para Cacaia, a Cacaia e o Léo Adventurice. Esses dois aí parecem que não fazem mais nada na vida. Assim que eu faço o vídeo e publico no YouTube, de repente a Cacaia é a primeira a assistir ao vídeo e o Léo Adventurice também. Parece aí que os dois não tem nada o que fazer. Desculpa aí a brincadeira, um abraço para a Cacaia e um abraço aí para o Léo Adventurice que tem um canal aí maravilhoso com o nome, com o título Léo Adventurice. Portanto aí mais um vídeo A Verdade Pura e Crua Cristalina Bonita e até o próximo vídeo.